Novas imagens, pessoal, mostram o momento exato da prisão dos fugitivos do presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Elis Jonas Maia, quem conversa com a gente, eles foram capturados depois de 51 dias foragidos. Elis Jonas, o que mostram essas imagens exatamente? A gente estava bem curioso para ter acesso a tudo isso. Pois é, Elisa, ótimo dia a você, quem acompanha o live nesse começo de semana, segunda-feira. Imagens até então inéditas que mostram o exato momento da recaptura de Davidson Nascimento e Rogério Mendonça, integrantes do Comando Vermelho, que fugiram, a gente lembra, em 14 de fevereiro, uma quarta-feira de cinzas, do presídio federal de Mossoró, na primeira fuga, até então inédita, do sistema penitenciário federal. A gente pode já rodar as imagens que mostram os policiais rodoviários federais na BR-222, no momento da perseguição àquele comboio. A gente lembra que eram três carros, os dois integrantes do Comando Vermelho estavam divididos, cada um no carro, com um comparsa, para não ter suspeita, para fugir de forma separada. E nesse momento aí que tem a imagem da farda do policial rodoviário federal, eles estão abordando o Rogério Mendonça, que é o da esquerda que aparece naquelas outras imagens também. Essas imagens até então estavam inéditas, estão sendo divulgadas agora pelas forças policiais, a força-tarefa, que estava nas buscas dessa caçada durante 51 dias e conseguiu então prender em Marabá, no Pará, longe, muito longe de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde aconteceu essa fuga. E aí tem um detalhe também dessa apuração, é como que os policiais chegaram até os dois foragidos, fugitivos, que são no Comando Vermelho integrantes da facção criminosa do Rio de Janeiro. A apuração da Polícia Federal, a investigação, seguiu os passos dos dois, quando eles saíram do Ceará, pegaram o barco, ficaram seis dias no mar, até chegar na ilha do Mosqueiro, no Pará, a 50 quilômetros de Belém, por exemplo, mais ou menos, e desceram até Marabá. Nesse trajeto, a Polícia Rodoviária Federal também conseguiu localizar os carros onde eles estavam, pelas placas que eles estavam, e por isso que a Polícia Rodoviária Federal conseguiu chegar até eles, nos bloqueios que eles passaram da Polícia Militar também no estado do Pará, por exemplo, e a Polícia Federal também conseguiu monitorar as ligações que os dois estavam fazendo para familiares, tem inclusive uma ligação também que foi interceptada com a autorização da Justiça Federal, que um dos dois liga para uma namorada, diz que estava tudo bem, então tudo isso ajudou na investigação, no inquérito da Polícia Federal, na investigação da Polícia Rodoviária Federal, o setor de inteligência também fazendo parte, então nesse momento aí a gente acompanha a prisão de Davidson Nascimento, com as mãos na cabeça, de vermelho, não reagiu, não esboçou nenhuma reação diferente do outro, Rogério, que tentou uma reação com um fuzil, mas não atirou. Esse é o momento da prisão, os agentes da Polícia Rodoviária Federal, também logo depois chegam os agentes da Polícia Federal, conseguiram interceptar, chegando numa ponte na BR-222, no Pará, essa força-tarefa, com a inteligência da Polícia Federal, inteligência da Polícia Rodoviária Federal, depois de 51 dias, os dois foram presos, e a gente lembra que não foram presos sozinhos, outras quatro pessoas também foram presas pela PF e pela Polícia Rodoviária Federal, estavam indo para a Bolívia, a investigação aponta que os dois estavam fugindo do Brasil para a Bolívia, iam passar por Rondônia, estavam nesse caminho, nessa BR, que ela é muito longa e corta os dois estados. Agora a gente vê também os agentes de elite da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Federal, nesse momento da recaptura. As imagens que conseguimos hoje, até então, inéditas, que mostram Debson Nascimento e Rogério Mendonça de volta à prisão. Eles foram para a Polícia Federal em Marabá, depois transferidos no avião da Polícia Federal, com o apoio da Polícia Penal Federal, também que é responsável pelos presídios federais do Brasil, e já estão de volta de onde eles fugiram. O Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, estão atrás das grades, novamente, totalmente isolados. Elisa. E as vestimentas, né, Eli Jonas, que até que se prove o contrário, eram roupas ali de marcas de luxo, né, as camisas e tudo com essas marcas dessas grandes empresas, bastante caras, e uma operação que Eli Jonas já contou para a gente, aproximadamente 6 milhões de reais para conseguir encontrar esses dois fugitivos. Aí o momento exato em que a polícia chega e imaginamos toda a adrenalina, né, e o trabalho de estratégia da polícia para conseguir encontrá-los, e é nesse momento que os dois, estão vendo ali? Descem do carro. Eles descem do carro, são encontrados pela polícia, a polícia que está ali armada, apontando as armas para que eles se rendam e se ajoelhem ao lado do carro. Imagem que foi disponibilizada, então, depois de 51 dias, a polícia chegou até os dois fugitivos da Penitenciária Federal. 10 horas e 21 minutos, a gente tem também... Eli Jonas, muito obrigada, hein? Bom dia para você, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais.